Oswaldo Vieira Filho, um manezinho da ilha de coração, um londrino por escolha. Momentos de sua visita a sua família em Florianópolis. Quinze dias de alegria. Casa do Oswaldo Vieira, Daniela. Queira-se! 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 Tá deixando caí no chão, né? É! É campeão! Queira-se! Queira-se! Abaí! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL